Muito provavelmente você anda num carro de luxo ou você tem alguém que anda numa BMW, numa Mercedes, uma Land Rover, mas paga muito mais do que o dobro e não tem esse luxo. Dá uma olhada no nível de luxo dessa customização feita aqui no Brasil. Tem até geladeira aqui na frente. Aí você deve estar falando, esse é um carro para eu andar de motorista? Se você for comparar o nível de luxo que você tem aqui, só com o que você economiza de PVA numa BMW X7, por exemplo, que você não andaria de motorista, você paga o motorista para andar assim. Ou, se você também quiser, a mesinha para o notebook também tem. Se você quiser a televisão, também tem. Se você quiser tomada 110, 220, você pode ter tudo isso. Agora, a economia é o seguinte. Quanto custa esse carro? Nós estamos numa Peugeot. Ele custa a partir de 165 mil. Uma customização como essa, a partir de 139 mil. E o céu é o limite. Você pode colocar poltronas massageadoras, você pode colocar poltronas que viram a direção, pode ficar virada para frente, para trás. Você pode colocar uma tela enorme, você pode colocar vários opcionais. Então você tem um carro, bem dizer, de próximos a 300 mil reais. O que você compra com 300 mil reais? Um Compass híbrido custa mais do que isso. Esse é um carro a diesel e com IPVA de um carro de 165 mil, para você ter esse luxo, ultrapassa facilmente os 800 mil reais. Significa se um motorista ganhar 2 mil reais por mês, por exemplo, você só com o que economizar de IPVA, você vai pagar um motorista para andar nesse nível. Entendeu? Tem até cortininha. Olha só. Animal, né? O céu é o limite com a Procopio. Ela que faz a customização nesse nível. E todo o luxo que você espera. A iluminação, iluminação indireta embaixo, iluminação individual. Tudo o que você espera de um carro de ultra luxo, você vai ter uma customização assim. E pode ser blindado como opcional ou também não blindado. Outro ponto positivo, a gente está numa Peugeot Expert. Esse carro vai ter opção a partir do início do ano que vem, em versões 100% elétricas. Legal, né? Esse aqui é diesel. Um carro que também vale muito a pena. E por uma faixa de 300 mil, você não compra nenhuma Evoque hoje. Por 300 mil, você mal compra um Commander, por exemplo. Entendeu? Aqui você vai andar de motorista com o que você vai economizar de IPVA num carro de luxo. Curtiu a ideia? Maneiríssimo, né? Para você e sua família andarem assim, é muito maneiro. Pode falar. Você não tinha pensado nisso antes, né? Bom, deixa eu mostrar o carro como um todo. Obrigado. Vamos tirar essa... Olha que maneiro. Eu vou tirar o console e a sala de estar ficou muito mais envolvente. Muito legal. Será que tem mala ainda? Tem mala. Mas tem muita mala. Olha isso. E você ainda pode expandir a mala. Mesmo já sendo generosa desse tamanho, a gente consegue um espaço a mais. E ainda sobra bastante espaço. Vem ver. Estou bem tranquilo, né? Bem legal, né? Olha quanto espaço que ainda sobra, mesmo com a expansão da mala. Olha que espetáculo. E tem um som já de qualidade. Você pode optar... Olha o sub, onde está escondido. Bem maneiro, né? Olha que legal. Mais alto-falante aqui atrás. Agora, originalmente, só para um dado, esse carro vem só na versão branca. Esse carro foi também pintado pela Procopy. Pode ser na cor que você quiser. A gente já filmou com uma dessa azul, uma dessa branca, na fábrica, antes de aprontar. A gente já tem filmagem dela. E essa aqui é uma preta executiva, que serve a executiva no Rio de Janeiro. Muito legal, né? Sensacional. Detalhes. Dois bancos da frente elétricos. Coisas como a central multimídia, o suporte do celular. Tudo pensado. Mas uma customização de alto nível. Como se fosse um jato de luxo. Detalhe. Esse carro veio de São Paulo para o Rio com meio tanque de diesel. E é um carro para bater dia a dia. Você não precisa ficar com dó. É um carro que vai substituir o seu carro de luxo em todos os aspectos. Manutenção mais barata. Um carro que você pode entrar em ruas de buracada, que é um utilitário. Então, além de economizar, ter mais luxo, você ainda pode bater com ele. Parou para pensar que talvez seja melhor você andar de motorista do que de carona num carro de luxo? Essa é a Peugeot Expert da Procopy. Vale a pena você customizar com eles.